Fala galera, bora pra mais um vídeo aqui no nosso canal No vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês tudo que a gente encontrou nessa semana Nas nossas casas que a gente fez, né? Conseguimos 5 miniaturas Inclusive essas duas aqui da Candide, né? Essas é a Steel Car Que eu tava muito afim, galera, de encontrar Essas duas miniaturas, tava difícil Aqui na minha cidade, né? Mas, enfim, apareceu lá nas americanas E eu pude trazê-las aqui pra coleção, tá galera? Então, esse é o vídeo de hoje Vamos estar apresentando essas 5 miniaturas Vídeozinho rápido Só pra trazer pra vocês o que a gente encontrou Nessa semana, tá galera? Então, se você não é inscrito aí no canal Já se inscreva no sino Toda semana, lembrando que tem vídeo novo aqui no canal Bora! Bom galera, vamos começar por essa miniatura aqui Depois eu vou estar abrindo ela aí pra gente conferir ela melhorzinho Hoje eu só vou estar apresentando, né? Essa miniatura nova aí que apareceu da Steel Car Da Candide Eu tava afim De encontrar essas miniaturas aí Já saiu um lote novo aí que tem uma cupom Também quero ver se eu encontro Mas galera, eu gostei muito dessa miniatura, galera É a rodinha delas, ó Tem um detalhezinho Muito bacana Diferente, né? Out wheels Vai ser uma rodinha básica Essa aqui saiu com uma rodinha bem bacana, ó Bem legal mesmo Tava afim de achar, pessoal, esse fosquinho Que é isso muito legalzinho Eu gosto muito fosca Isso vai agregar aí na nossa coleção Isso aqui, deixa eu ficar pra cá Pra ficar melhor Essa aqui é a primeira do vídeo de hoje A segunda também é da Candide Também é dessa aqui da Steel Car, ó Pesadinha Bem pesadinha ela Ela aqui é essa Ambezinha aqui amarela Muito bacana Gostei demais Também dessa aqui, pessoal Né? Desse lote Foram as duas que eu gostei Que eu vou trazer pra coleção Né? Não vou me trazer mais nenhum desconto aqui Do próximo lote Que é mais grave Só a cor comb Se eu encontrar com certeza Ela também vai vir pra coleção Terceira miniatura do vídeo de hoje, pessoal É isso aqui Né? Que é o terrante Desse lote O cingulinho do terrante Isso aqui Os terrantes eu não abro, pessoal Deixa ali Guardado ali na caixa Mas esse aqui eu acho que eu vou abrir Pra minha coleção de túnex Eu vou fazer a coleção aí Pro meu filhão Que tá pra chegar aí E eu já vou deixar Minha coleçãozinha de túnex Pra ir ali Eu acho que isso aqui eu vou abrir, tá, galera? Mas tá muito bacaninha aqui Com o cingulinho Pra vox Simbolozinho aqui do terrante, ó Muito legalzinho Vamos pra mais uma galera Essa aqui Essa post safari Muito top Essa cor dela Muito legal Com a piscina Aqui atrás ela tem aqui, entendeu, né? Aqui atrás O estampinho Pra frente dela Muito bacana, pessoal Essa posta também Com a coleção, né? Algumas postas Algumas na coleção E essa aqui Como é que me mandando aqui Os 75 anos Que eu não podia deixar de forma, né? Pra finalizar, pessoal Mais uma Com o combi Né? Recentemente eu achei duas Dessa aqui, cinza, né? Acabei Serem uma pro colega meu Fiquei com uma Eu abri ela E acabei achando essa de novo Essa semana Essa aqui vai ficar Lacrada, né? Eu gosto de colecionar Alguns meninos lacradas Abri uma dessas Essa aqui vai ficar Lacrada aqui na coleção Então, pessoal Esse aqui foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Né? De especial Que eu tava querendo mais Essas duas aqui Nessa aqui também Sempre é bom achar Cocô Eu já tenho uma Queria muito ter achado A amarela dessa, né? Mas não foi possível ainda Mas encontrei aqui Essa aqui Que também tá bacana Então, pessoal Essa aqui É as miniaturas Do vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Coloca aí nos comentários Se você já achou Alguma dessas miniaturas Esse jacanite Se você tem Se você Vai trazer Ou não vai trazer Também pra coleção, né? Tem gente que gostou Tem gente que não gostou Mas enfim, galera Coleciono de tudo, né? Se eu achar bonito Não importa Se é Hot Wheels Se é Candide Se é Maís Se é Matchbox Eu trago pra coleção Essas duas eu gostei muito Principalmente o Fusca Que eu coleciono Coleção do Fusca Que eu gosto mais Né? Então isso aqui É as miniaturas do vídeo de hoje Se você gostou Se inscreve no canal Ação no sino Toda semana tem vídeo aqui Como esse Pra vocês Tá, galera? Nos vemos em um próximo vídeo E Fui! Tchau! 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 Obrigado.